O que você está achando aí? Vem cá! Vem cá! Vem! Falou, meu irmão! Xalão Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez, aqui da cidade de Presidente Prudente. E hoje para a nossa videoaula, instrutora e faixa preta, Ingrid. Oi, xalão! Hoje você vai aprender como estourar quando o inimigo te prende com fita, silver tape. Uma das fitas mais resistentes. O que fazer se você for preso? Isso acontece com o cara que vai da sua casa, te prende, te deixa de refém. É importante você entender como escapar disso, para você pedir socorro depois, para você abrir a porta e sair. Enfim, é apenas uma técnica a mais, que muita gente me pediu lá no meu Instagram e também no meu TikTok, que era o Maga Caveira. Vamos entender um pouco melhor a técnica e vamos pôr em prática. A primeira coisa que você tem que aprender é, o cara vai te amarrar nessa posição. Existem várias posições, tá? Se você puder cortar na parede, num canto onde é mais afiado, é válido. Mas, Meryl, se eu não tiver aonde usar um canto de parede, uma quina para eu rasgar a silver tape, o que eu faço? Existem movimentos corporais que vão facilitar ou vão ajudar você a estourar a fita. É fácil? Não é tão simples, mas com a técnica é possível. Eu vou colocar aqui na Ingrid, depois eu vou ensinar a técnica para vocês. Curtam esse vídeo, porque essa fita é cara pra caramba. Levanta o braço, Ingrid. Essa fita é caríssima. Então, curtam esse vídeo aí, hein? Dá pra passar um monte de vezes, pessoal, mas eu não vou gastar muita fita com isso, não. Depois, você dá bastante views. Se esse vídeo bater a meta de 5 mil likes, depois eu pego um rolo inteiro e passo aqui no brasainho, no meu braço, para mostrar para vocês. Mas a meta é 5 mil likes. Calma, Otávio. Esquiva aí, Otávio. Vamos entender agora, pessoal, qual é o movimento. Não faz, senão você vai estourar. Vai fechar aqui a mão. Se você conseguir fechar o punho, ó, e apertar, vai levantar o máximo que você puder o cotovelo. E vai fazer isso, ó. Dá a cotovelada forte para baixo, puxando o cotovelo na tela da barriga aqui, ó. E puxando para fora. Esse movimento, ó. Se puder jogar o corpo para frente, melhor ainda. Leva a mão mais baixa que você puder. Lá no seu quadril, ó. Lá no seu quadril. Então, preparou? Você está pronta, Ingrid? Vamos nessa. Não está pronta? Vamos lá. Vai sentar pronta mesmo. Vamos lá. Ingrid, erga os braços. Preparou. 3, levanta bem. Levanta bem. Joga lá na cintura. 3, 2, 1, vai. Vai. Aí, deixa eu ver. Já faz uma deputação, a cera. Observa aqui. O material rasga com facilidade. Porque ele tem esses filamentos, ó. Ó. Você vê que ele tem um filamento aqui, ó. Assim, ela dificilmente rasga, ó. Puxar assim é difícil, ó. Agora, se você pegar no filamento dela, ó. Rasga com facilidade. Deixa eu jogar aqui. Depois você limpa, tá, Ingrid? O segredo é fazer essa pressão pra baixo. Eu sei que tem gente aí, ah, mas você passou pouca fita. Eu quero ver se você... Se o vídeo bater 5 mil likes, eu vou pegar uma fita inteira, vou pôr no meu braço e vou estourar ao vivo pra vocês assistirem. E aí? O que você acha? Então, compartilha aí, 5 mil likes e vocês vão aprender. E se você quiser aprender muito mais, conhecer o nosso treinamento online, que faz sucesso no Brasil pela sua simplicidade, eficiência, sem mensalidades. E pra você que tá aqui no canal, acessa a Itálice, clica no link pra saber mais. E vencer caveira! E vencer caveira!